Olá, boa noite a você que nos acompanha pela TV e também pela internet, no Facebook e no YouTube. A Prefeitura de Rafael Fernandes, município do Alto Oeste de Portiguar, promoveu uma gincana dentro das comemorações da emancipação política da cidade. Até aí tudo bem, né? Mas o resultado de uma das provas deixou quatro pessoas hospitalizadas. O repórter Rafael Lopes explica pra gente. A prova da cachaça era uma competição pra ver quem conseguia tomar mais água ardente e fazia parte das comemorações do aniversário do município de Rafael Fernandes, no Alto Oeste de Portiguar. Após essa prova, quatro homens foram levados ao Hospital Regional de Pau dos Ferros e dois deles foram entubados na UTI por estarem em coma alcoólico. O estado de saúde dos dois homens é considerado estável. Após o ocorrido, o prefeito da cidade, Bruno Anastácio, se pronunciou, dizendo que a Prefeitura irá tomar as medidas necessárias para saber sobre a responsabilidade e a elaboração dessa prova. Rafael Lopes, para o TVU Notícias. E aí E aí E aí E aí